Depois de um dia no MASP maravilhoso, em que chorei vendo várias delas, várias obras, depois de me perder na Paulista, de não conseguir um Uber de uma pessoa maravilhosa chamada Andréa, que eu encontrei no Starbucks e veio comigo até o teatro, estou no Teatro Augusto para assistir a peça Escandinavos, primeira peça que vou assistir em São Paulo finalmente, devia ter assistido mais coisas antes, mas enfim, deixa pra lá. E estou bem ansioso, a peça parece bem legal. E a luz está meio horrível, né? Desculpa, gente. Essa cidade é um caos. Essa cidade é um caos gigantesco. O mundo não é feito só de histórias maravilhosas, e eu acho que é aí que reside a beleza do mar. Essa é a frase com mais de uma boa nesse espetáculo. Estou ouvindo em Pauli e Andréa, diretora e atriz do espetáculo escandinavos, porque a gente vai ter um papo rapidinho e a gente vai falar um pouco sobre o espetáculo. Queria me perguntar primeiro como é que é o processo de criação de vocês no sentido dos ímpetos de presentes de ação, sendo assim, se é um trabalho conjunto de direção e atriz, ou é mais um trabalho de atriz ou de direção. A gente faz um trabalho bem casado. Esse texto é do Benio, que é um texto inédito, que é o texto que se montava. E ele começou com um processo bem diferente. A gente fez uma leitura, três anos atrás, de 15 minutos, três dias, 15 minutos. A gente se encontrou, por causa dessa leitura que a gente não se conhecia, o Benio colocou a gente para fazer essa leitura, e esse texto inicialmente, antes dessa primeira leitura que a gente fez, era um diálogo. Era a personagem dela e a personagem dele. Aí, o ator que ia fazer a leitura do Andréa, era um post, era um coloente, lá, 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 e ele transformou isso em um nome novo. Começou assim. E aí, a gente se encontrou, fez esse texto curto, num evento que tem, nessa forma, vamos chamar Sete de Anas. Aí, o público gostou, a gente gostou também, foi uma conversão curta, né, a gente tem uma semana de ensaio, um encontro, um encontro, um encontro, um encontro. E o Benio aumentou esse texto, aí a gente fez outros encontros e tal. Então, foi um processo que nasceu dessa, de uma brincadeira, para a gente poder fazer uma leitura. Quando a peça começou, assim, cor, para a gente, dizer, eu quero existir, quero existir, quero existir, a gente começou com o trabalho na sala da minha casa, na micro-sala, a gente sabe, com a Andréa, gentilmente, tampouco, mas é um pouco de trabalho, a gente foi trabalhando juntas. E a gente vai trabalhando com muitas apaturgias, com muitas apaturgias paralelas, que vão contando essa história. Tem a história do texto, que é a história que a gente conta. E histórias que não aparecem, evidentemente, na montagem, descantadamente na montagem, mas são histórias que foram alimentando a gente. Então, é uma trazer uma referência, que é uma trazer uma referência, como é que a gente traduz isso em cena. Toda a nossa discussão, como é que a gente traduz as referências em cena, e como é que isso vai virando uma decisão de uma camada, né? Sim, acho que é condicionado, são várias camadas, né? A gente vai processando e colocando ali, e nem lembra, nem lembra, nem lembra, tem que evitar a consistência, né? Ficar mais consistente a sua tela. E as cadeiras, também foi uma brincadeira, que eu vou colocar em cima disso, porque como que a gente contar uma história, com uma atriz, com um horror novo, fugindo da coisa do grande trabalho, da superinterpretação, como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente sai dessa caladinha que é, né? Você vai falar isso aí, de dar uma coisa novinhista, novinhista, emendiva, enfim, né? Como fugindo, olha o que eu sei fazer, né? É muito chato. E aí, a nossa decisão foi que os protagonistas dessa peça são as cadeiras. Então, a Andréia transita com as cadeiras, né? Cerve as cadeiras, as cadeiras serve a ela, mas quem protagoniza essa história, são as cadeiras que estão muito grandes. E o Andréia, como é que foi, doutora, você assinou, como se você já fez algum de uma obra, de um de uma obra? É a primeira vez. que não só um anólogo, mas ele também não é um anólogo de reclamação, é um anólogo, como a Unicora falou, de interação com protagonistas que não são um... gente, não são gente. A gente estudei uma anóloga exatamente com a série, mas acho que a nota vai ser lá, mas não são do lado, mas acho que a nota vai ser lá, mas também se desceram cadeiras, né? A maior qual foi o lado, né? E aí, como é que foi esse processo de adaptação pra lutar com personagens que não vão direto à noite falar com você? Acho que a gente sempre teve esse... Não sei se a gente sempre teve, né? Mas a gente... Como se posicionou, tudo construído de um modo casado, assim, então, o primeiro texto eu tinha seis, sete páginas, e foi que eu lia, que eu dirigiu, e eu também comentou o texto, que já era um pouco um efeito pra gente. Ele já era um pouquinho um efeito de acordo com a nossa lógica, assim, né? Não dá pra dizer que ele chegou o primeiro já... Já tinha um pouco... Acho que o Daniel ouviu a nossa... Nossa pegada... Não sei, tem uma voz, né? Eu acho que já tinha um pouco isso. Então, o Daniel já escreveu um pouco num lugar que já era um pouco fácil pra gente, nesse sentido. Porém, aí, eu acho que a gente cada vez... Nesses três anos, né? O texto começou em 2013, nosso processo começou em 2013. Nesses três anos, cada vez que a gente pegava o texto, a gente tentava entender por que ele nos falava tanto, onde ele nos tocava, ou se ele tinha deixado de tocar naquele lugar que a gente tava trabalhando, então, que outro lugar ele despertava, né? E sempre, sempre, nesse sentido, nunca no sentido de o que a Denise vai fazer, se a Denise vai falar. A gente sempre fugiu muito disso, assim, é... Talvez isso a gente tenha concluído até depois, a gente não fugia nacionalmente, na hora que a gente foi esquerda, a gente falou, cara, será que a gente tá fazendo isso? Porque não é isso que a gente quer fazer. Aquele que vê o nome, que a pessoa... De carinha, de emoção... Sei lá, não dá pra ser uma coisa de... Virtuose. Virtuose, de... De superfície, né? De superfície. É, eu acho que eu... Vendo, eu noto uma... Uma entrega muito grande de vários personagens, várias camadas dessa mulher, tanto da Andrea, quanto das personagens, alunos do público, sempre essa coisa realista, ao extremo, porque eu acho que, às vezes, quando você tem que ser a gente sugestão, você não consegue tocar. Parece como uma conversa, mas aí não é uma conversa mediante, porque todo mundo sabe, a etagem de palco, pra mim, principalmente, é muito mediante. Mas é sincero, eu acho que o que mais toca é sincero. E aí, continuando um pouco mais, devemos falar, continuando um pouco fora da versão, pensando um pouco na realidade brasileira, queria que eu desse um pouco o primeiro de vocês, como vocês enxeram como um cenário contemporâneo, atual brasileiro, pra se fazer teatro, pra se fazer arte, como vocês falam, não é fácil, pra gente é muito difícil, inclusive, fora de mim. como vocês estão chegando nesses últimos momentos que nós temos passado, e não considerando só o que as pessoas de fora veem, mas como a competição de uma igreja que nós nos encontramos dentro do teatro, contemporaneamente. acho que a gente passou por um período nos últimos anos bastante bom de ligação de algumas políticas que geraram uma profissionalização do meio teatral muito grande, acho que a gente pegou essa fase, porém essas políticas não se desenvolvem, não evoluvem, não se desdobram, e a gente fica, então, sempre lutando pra que elas permaneçam, pra que, pelo menos, a gente não peca essas poucas conquistas que a gente teve. E a produção em São Paulo é das maiores, né? Eu acho que eu não sei nenhuma universidade do mundo que tenha uma produção tão grande como em São Paulo, como os últimos, se a gente fosse acontecimentos ainda em relação à cultura, de corte de verba, de cortes ministérios, de sério, enfim, essa visão, uma demonização inclusive dos artistas também estranho, fica mais difícil, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tentou vários editais e não é questão de ser melhor ou pior, são muitos, os últimos editais que a gente comprou é de 400 concorrentes, né? E as pessoas ganharam, são ótimas, enfim, e aí a gente acabou aproveitando que a estrutura é tão pequena e acabou fazendo, acabou tirando dinheiro de outros trabalhos que a gente trabalha às vezes em outros projetos, a gente trabalha muito, enfim, e aí acabou tirando dinheiro desses outros projetos que estão indo pra cá pra conseguir fazer, porque tá um momento bem complicado. e também é... pode parecer estranho como eu vou falar, mas eu acho que hoje que o meu... estrear essa peça hoje foi uma das coisas mais tocantes pra mim, porque fazer teatro tá fácil. Pede que eu te disser, mas fazer teatro tá fácil. Pede que com todas as dificuldades, não tô dizendo que tá fácil porque a gente tem dinheiro pra cá, não é nada disso, tá louco, não tem dinheiro, toda essa coisa que a gente já sabe. A gente tem assunto. Mas a gente tem assunto. A gente tem parceiros, a gente tem gente que olha do mesmo lado que a gente, a gente tem quem olha a gente no olho, a gente tem quem acredita a gente com carinho, difícil tá se adiando hoje. Difícil mesmo, mesmo que a gente não se sentia até que a gente te ama. Mas a gente te ama você. E difícil porque... A gente até falou disso, que tem um amigo nosso muito querido que falou assim, falar de relacionamento hoje no país é quase uma cinte. E é verdade, eu concordo com ele. E aí eu escrevi um testinho ontem, a gente falou disso, falei, é uma cinte e eu escolho a cinte, porque o teatro, ainda bem, nos autoriza isso. Nos autoriza uma amiga da nossa casa, inclusive o meu do Marcos, que falou isso, a ficção nos brinda, nos presenteia, a gente tem essa vantagem, porque tá muito, tá suportado, tá no mar pesado, tá ruim, é um dia, é um dia que o meu Deus não consegue nem ouvir. E a gente tem uma batalha cheia de gente, mas eu acho, desculpa, mas eu gostei a falar do programa da Crença antes de entrar e eu vou ter assim, em meio a tanto caos geral, caos político, caos pessoal, só a arte pra nos salvar, pra nos tirar dessas caotas. Que é, a história acontece. Que é, a história acontece. só a arte pra a gente botar a nossa realidade nesses tocos que uma pessoa que eu sou apaixonada que a gente vem pro teatro pra ver a nossa realidade refletida e o ator friccionar, não friccionar, mas friccionar sobre essa realidade de diferenciar um pouco e entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui. Eu acho que mais do que nunca a gente, apesar da falta de vontade, do sangue de Deus, a gente precisa excitar-se, a gente precisa de gente fazendo muita mais. É, isso é pra uma história, né? Tem muita gente boa que não parou, tem muita gente boa que lutou uma luta digna nesse golpe bizarro, tem muita gente boa que faz a história acontecer de um jeito que nosso olho brilha, é... Gente, o Zé Celso tá aí, tem mais gente bacana no mundo do que bobista. Não, tipo, é... vamos sair do olho e vamos junto, porque não é possível que em 60. E um derrubo em se esprevar o que é isso. E vamos pra... Dando a finalizada, porque vamos... É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a peça e desse um programa de leilo lá, não é? Você é isso, eu não sou nem de sua slide. Mas vai ser isso pra divulgar que a pessoa vem ou assistir escandinavos. quartas e quintas às nove horas no Teatro Augusto é... Exceto 22 de setembro. Exceto 22 de setembro, mas até 27 de outubro. É... É... Sobre a peça, como que a gente... Ah, já falou tudo. A gente já falou tudo. A peça é uma delícia, vem ver, é uma delícia. Eu acho que a gente fala tanto sobre tantas coisas, a gente tenta ser tão... às vezes até pretencioso como falar sobre a... 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 a luta de classe, não é? Mas falar sobre os relacionamentos e como eles nos influenciam, influenciam a arte, influenciam a vida, é tão singelo que faz com que a gente se entregue de uma maneira tão grande pra peça. Eu acho que é isso que o Descaminadas vai falar. Sobre como a gente às vezes fala num assunto que pode parecer também que a gente é uma peça que fala sobre relacionamento, mas não. É... a gente tem muita coisa pra falar. Gente, venham assistir daí, o pessoal de São Paulo tem gênio, vem assistir esse pedinato aqui no Teatro Augusta, tá maravilhoso, essa mulher é incrível, essa mulher é incrível, e o Deigo também é maravilhoso, o texto é incrível, inclusive o grifo dele com mais duas peças, tá pra vender aqui na editoria do Teatro Augusta, então venham assistir e assistam o teatro e resistam, e pra finalizar, fora a TV, fora a TV. e aí e aí e aí O que é isso?